Oi, mulher! Estamos aqui, de fato, oficialmente, no nosso podcast número 1. Vocês já assistiram o podcast número 0? Se não assistiu, volta lá, porque tá imperdível, com o meu digníssimo esposo. Então a gente vai agora, oficialmente, abrirmos as portas, está tudo muito badalado. E eu trouxe uma convidada super especial, que eu duvido se vocês conhecem. Ela é a pessoa mais amada de Teresina, extremamente comunicativa, extrovertida. Sal e luz, por onde passa, onde ela chega, ela enche o ambiente. E o nome dela é Yara Feitola. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Primeiro, obrigada por tirar seu tempo corrido pra estar aqui. Por doar seu tempo, sua energia. E eu espero ficar aqui, tentadinha, só aprendendo com o que você vai falar pra gente. Agradeço. A honra toda minha. Você sabe, né? A gente tá sempre juntas nos projetos. Vamos lá, vamos lá pra um papo super legal, incrível. A gente tem mania de achar, porque tem muitos seguidores. Yara já tem mais de 25 mil seguidores nas redes sociais. É acreditar que todo mundo segue a gente e conhece a gente. Mas na realidade, já tem muitos pra desbravar. Então eu quero que você se apresente, amada. Quem você é? E por que que amada? Eu sou filha amada do Deus vivo. Antes que eu não entendia a minha identidade, hoje eu entendo. Sou mãe do Vinícius. Antes de tudo isso, sou filha da Efraína. Sou filha do Francisco. Esposa do Marcos Vinícius. E tô nessa caminhada da organização desde 2019. E o amada surgiu tão naturalmente. Eu acredito que por eu ser evangélica e no meio cristão a gente se trata. Oi, amadinha. Oi, amada. E foi tão natural que a minha primeira social mídia lá de 2019... Pronto, isso aí vai ser a forma de como você vai chamar os seus seguidores, as suas clientes. E pegou. Ah, legal. Olha isso. Às vezes a gente tá no fluxo do dia a dia, acha que tudo é natural. Aí vem uma pessoa de fora pra te falar, olha, isso que você faz é muito legal. Isso. E quando ela te falou assim, olha, esse amada vai pegar. Vai pegar. O que você achou disso? Eu digo, pois então ótimo. Vai sair natural. Não vai sair forçado. Porque tem alguns chamamentos que saem forçados. E eu sempre tive essa ideia. Se eu começar, eu vou começar já com a ajuda de um profissional da área. Quando eu estudei marketing, eu estudei outra coisa. Hoje já tem uma base muito maior do que eu tinha. E como ela já tinha essa base, ela me norteou nesse caminho. Junto a isso, com o fato de eu ser muito espontânea, usar muitas expressões informais. Então... Sempre foi espontânea, assim, desse seu jeito? Talvez nem tanto quando eu vestia uma armadura atrás de uma mesa como executiva. Depois que eu descobri realmente meu perfil, eu usei influência mais a meu favor. Bom, vários temas pra gente conversar. É, uma saga aí. Vamos lá, começar então. Hoje a Amada é empresária. Ela vai já falar mais sobre isso, a Casa Organiza aí. Mas ela foi executiva um dia. Sim. Fala pra gente, você é formada em quê? Como é que você chegou a ser executiva? Conta isso. Essa é a parte da tua vida. A minha base de formação é contábil. Sou formada em negócios. Eu também? Tu sabe, né? Sim. Somos amigas aí de formação. E na época eu escolhi contabilidade porque é uma disciplina exata, barra humana, mas tem uma pitada muito forte de exatas e eu não precisava ser professora. Como assim, amiga? É porque, ah, eu vou fazer matemática, mas eu tinha que lecionar. Entendi. Entendeu? Aí pra me ficar... Tu não queria, você acredita que eu sempre quis ser professora? Eu brinco pra botar minhas bonecas pra ensinar elas. De jeito nenhum. Mas por quê? Eu não sei. Quer ganhar pouco? Não, porque eu acho que é algo tão batido. Como o meu dominante, ele é forte, na terceira vez que a pessoa perguntasse o mesmo assunto, aí ia dar merda. Bom, já que a gente tá falando de perfil comportamental... Já que a gente tá falando de perfil comportamental... De novo? Termina. Termina a história do executivo e a gente vai falar de perfil comportamental. Se formou incontábeis e aí? Se formou incontábeis. Já me formou... Já entrei no curso sabendo que eu ia servir na igreja como tesoureira. Você sempre foi evangélica? Nasceu no Lar Cristão? Nasceu no Lar Cristão porque minha mãe é cristã de berço. Meu avô era. Então minha mãe passou esses princípios pra nós e a gente sempre foi batista. E eu sempre quis funções na igreja de pessoas mais velhas. Eu era secretária. Depois eu entrei na contabilidade e fui ser tesoureira. Na hora de servir no quê? Não. 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 Eu era sempre a adoles barra adulta. Nunca quis o que os adolescentes queriam. Assim, eu tenho uma tendência pra coisas mais importantes. Eu nunca me preocupei quanto eu ganhava nos estágios. Eu preocupava o que eu ia fazer. Então falou o político lá em cima. Lá em cima. De autoridade. Eu vou fazer o quê? Tirar xérico e ganhar... Não quero não. Podia ser um mil na época que a gente ganhava meio salário, né? Na época. Podia ser mil. Você tá sabendo que vai ser cantar lá. Vou, sei. Não. Vou fazer o quê? Ótimo. 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 Ai, amiga. Você chegou lá no cargo de executivo. Formou contábeis. Sim, formou contábeis. Sempre gostei da área. Porque a área é muito ampla. Às vezes você entra na contabilidade pensando que vai ser... Contador. Contador. Ou aquele que senta atrás e faz estruturação fiscal. Não. Eu não queria aquilo. Eu queria algo mais. Algo que eu pudesse exercer minhas habilidades. Que fosse realmente algo interessante pra mim. Então eu me formei. Fiz minha boa monografia. O objeto de estudo da minha monografia foi exatamente a porta de entrada para o meu futuro. Qual foi? Eu escrevi sobre uma indústria aqui de Terezinha. Conheci de primeiro momento. Ficou a cara e com a coragem. Estudante não pode ter vergonha. Sai muito caro. Ninguém pode, né? Ninguém. Principalmente quando você está iniciando. Sai muito caro. É caro, né? A vergonha. Então quando você está iniciando. Fui lá, conheci. Bati na porta de uma indústria aqui de Terezinha. Estudante. Contei minha história. O que queria fazer. Escrever sobre a indústria. E precisava de carta branca pra ter acesso aos dados. Diretores, né? Nós. A gente se torna headhunter ao longo da vida. E a gente começa a olhar essas atitudes com bons olhos. Amiga, explica pra galera o que é headhunter. Headhunter é de forma... Caça a pessoa. Caça a talento. Bem coloquial. É a pessoa astuta. Que ela está a todo momento procurando... Um talento. Um talento. Ela está... Pode ser no shopping. Pode ser tomando café. Não interessa. Sendo atendida lá na REN. Opa, você é muito boa. Quer trabalhar pra mim. Foi assim que eu encontrei a Will. Olha aí. Na calçada. A Will, gente. Quem é a Will, amiga? A Will é a minha funcionária hoje. Minha colaboradora. Tem meus braços. Minhas pernas lá na casa organiza aí. Frutos de oração. Encontrei ela na calçada da casa da minha mãe. Olha aí. Então, você tem tati. Ok. Então, eu escrevi sobre a indústria. O diretor gostou da minha atitude. E disse a seguinte frase. Se você tirar 10, nessa monografia, você tem um emprego aqui. De desafio. Vocês vão já entender que dominante não pode ser desafiado. Pode não. Ele pagou pra ver. Você vai dar o quê? É o quê, menina? O emprego? Pobre. Esperta. Com vontade de enriquecer, minha sança. Eu fui pra cima. Fui pra cima. Bora lá. Tem que fazer o quê? Tem que estudar. Comendo livro. Vou aqui, vacular. Levava muito não. Os executivos lá não queriam me dar as informações. Nada é fácil, né? Assim, é uma coisa de louco quando você tá começando. Emagreci muito. Fiquei com 47 quilos. Nesse tempo, não tinha laptop. Era um lan house. Sim. O professor rasgava tudo. Eu ia de novo. Aquela coisa toda. Chegou a semana da formatura. Eu não tinha ainda o raio da monografia pronta. E eu era a oradora oficial. Sempre fui muito boa aluna. Bolsista do ProUni. Laureada pelas turmas que estavam saindo. E com a minha turma não foi diferente. Eu era a oradora oficial e precisava entregar a tão bendita monografia. Mas eu não queria um 7. Eu precisava de um 10 e um emprego. Porque quando você sai da graduação, você não sabe de nada. Você sai simplesmente com o diploma debaixo do braço. E aí, o depois? E eu já queria sair com o depois. Pronto. Pois bem. Tirei meu 10. Meu tão sonhado 10. Me formei. Entre trancos e barrancos me formei. Mas o êxito foi por cima. A minha monografia foi consultada. Foi objeto de consulto por muitos anos. Eu saí e ela ecoou até 5 anos na frente. Uau. Eu fui visitar a instituição que eu me formei. Alguns anos depois. Ah, você que é a famosa em ar, da monografia tal. Sou ótimo. Mas por que famosa? Aí eu fui entender o contexto. Que bom. Vocês não sabem os bastidores. Mas o fazer mediano é mais fácil. As pessoas gostam. Mas o tesão é pouco. O tesão está em fazer o mais. E eu sempre fui dessas. Você sempre foi visionária. Sempre fui. Sempre fui. Então, com diploma debaixo do braço. Formada. E aí, executivos, minha santa. Não se lembram de você. Quem é você no jogo do bicho? Quer dizer que o 10 só servia pra ti. É, o 10. Aí comecei a minha saga. Eu passei um mês mandando e-mail para o diretor da indústria. Meu café da manhã era. E nesse tempo eu já tinha notebook. As flores melhoraram, né? Tudo bem. Eu sou Yara. Me formei em contabilidade. Tirei o 10. Você lembra de mim? Então, estou indo para o mercado de trabalho. Todo dia, todo dia. Até o dia que eu disse. Não. Eu estou perdendo meu tempo. Vou cuidar da minha... Mas algo me dizia que iria dar certo. Então, passado um mês, um belo dia, ele, enfim, respondeu o meu e-mail. Oi, tudo bem? Lembro sim. Venha. Vamos conversar. No dia seguinte estava eu lá. Passei duas horas de cadeira besteirinha. Que eles são desses. Então, ele disse que eu era muito verde. Que tinha que investir em mim. Mas que via potencial. É o tal do quadrante, né? Eu queria muito, mas não sabia. E teria que ser formada pra, enfim, assumir a cadeira de executiva. Então, foi uma saga de muita formação. Bebendo a fonte. Estudei nas melhores escolas de negócio. Tudo isso eles te proporcionaram? Tudo isso eles me proporcionaram. Passou quanto tempo lá? Passei sete anos. Entrou auxiliar? Entrei com treinir. Eu passei três meses em outra empresa do grupo. Que era um grupo de empresas. Bebendo na fonte. É como se essa empresa que eu fui treinir. Tivesse os processos redondos. Pra que eu pegasse, de repente, marketing. E trouxesse pra dentro do outro negócio, indústria. E lá eu fui. Assistente, analista, supervisora, lá, 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 lá. E saí como coordenadora da EMI Financeira. Depois de sete anos. Foi uma sensação incrível. De dever cumprido. E depois eu entendi. E vi que na vida, os ciclos da vida são de sete. Sete anos. Por isso que a sensação de não ter mais desafios por vir era tão grande. Sim. E saí com a equipe alinhada. Um dos projetos que estava engavetado quando eu entrei. Que ninguém conseguiu. Nenhum outro executivo. A minha posição, diga-se de passagem, era só homem que assumia. A mulher anterior que tentou assumir, passou só um mês e não aguentou. Porque realmente é desafiador. É um ambiente onde 98% é masculino e você ser mulher. A todo momento você tem que provar que veio. Tá. Vamos falar um pouco sobre isso hoje na tua visão. Ser empresária, que emprega pessoas, que se relaciona... Qual a tua visão hoje do mercado de trabalho em relação a ser homem ou ser mulher? A gente entende que independente do gênero, a gente vai fazer acontecer. Eu sei que você vai, que eu vou, porque a gente tem esse perfil comportamental. Que a gente vai já chegar sobre isso. Mas como é que você vê hoje, de fato, você que estava dentro de uma empresa grande. Como é que era lá? Conta pra gente o teu dia de ser mulher. Você precisava provar. O que você precisava provar? Conta um exemplo pra gente. Pronto. Eram duas coisas que eu precisava provar. Primeiro, por eu ser aluna de escola pública e depois ingressar em um instituto. Uma profissão particular. Uma coisa da vida federal. E aqui no Brasil é ao contrário, né? É. O fato de o aluno ser na federal, ele já sai com uma bagagem diferente. Meu diretor tinha... Não é não, é. Nem que não. Não. Eu estou dizendo que as pessoas falam. O imaginário das pessoas. Principalmente quem me contratou. O pensamento dele era o seguinte, tá, gente? Abre aspas. Eu não sei o que estou falando. Você tem que estudar mais porque a sua base é fraca. Não. Você já começou perdendo. Mas ele estava certo? Não, não está. Porque ele já tinha pagado o preço. Isso. É tão tal que eu provei. Primeiro ponto. Tinha que provar que ele estava errado. Segundo, por eu ser mulher. Mas você acredita que literalmente a gente tem uma base fraca na educação brasileira? Sim. Que você é o quê? Um por cento e uma grande maioria de 30 pessoas que se formaram contigo ali nesse médio. Quantas hoje? Como é que elas estão hoje? Quantas se deram bem? Pouquíssimas se destacaram. Pouquíssimas. Não vou te precisar um número até porque a gente perde o contato. Mas muitas já vi por aí em posições normais sem grandes destatos. Talvez porque elas não fizeram boa sorte delas. Porque realmente a nossa base da instituição pública deixa a desejar. A gente sabe. Isso é uma realidade. Na realidade, quem está lá na instituição... É nisto que ele vai ter que fazer mais. Mais. Sempre estudar mais. É tão tal que eu nunca fui aquela aluna... Eu falo isso pela minha base no ensino médio. Aquela aluna que chegava em casa e ia assistir televisão. Eu chegava em casa, banhava e ia para a biblioteca. Com meus livros. Alguém te ensinou isso? Não. Assim, eu nem sei de onde veio isso. A minha mãe nunca, nunca bateu cabeça comigo para fazer uma lição de casa. Eu já estava tudo pronto. Eu sempre fui a melhor aluna da turma. Tão medalhas para mostrar para ouvir. Pode ser Deus. É Deus. Desde sempre me guiando. E quando você fala assim... Lá dentro eu tive que provar por ser mulher. Quais situações você percebeu que de certa forma estava sendo discriminada? Pode ser essa a palavra? Talvez de forma inconsciente. Não era algo assim... Você não é boa porque não é mais... Como eu não sou mimizenta, eu nunca levei por esse lado. Perfeito. Assim, por isso que as outras não duraram. Pronto. Isso é muito importante a gente deixar claro. Muito. Isso foi objeto de uma live minha. Vai ter. Por quê? Porque esse é desde o tempo das cavernas. Está no DNA. Se a gente for puxar a história que a gente sabe que tem a dito... Quero usar essa palavra. Mas enfim. Sim. Porém, como a mulher vai se comportar dentro do mercado de trabalho é o que vai dar o tom dela. Isso. A gente sabe que vai ser mais difícil. É injusto. É injusto. Você sabe hoje em dia que você tem um Vinícius já. A gente vai falar sobre ele. É mais desafiador também. Porque agora você tem a maternidade. Você sabe que para o pai é diferente para a mãe. Sim. Então tudo isso é um caldo. Só que se a gente entrar perdendo no mercado de trabalho. Enfim, na empresa. Como empreendedora. Não vai chegar muito longe. Que é essa a fala que você falou. Talvez as que entraram antes de mim. Elas não tiveram essa mesma visão. Essa mesma identidade. A mesma. Tipo. Qual é a identidade? Mesmo sendo mulher. Mesmo sendo mulher não. Apesar de independente do meu gênero. Sendo mulher. Eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Porque eu tenho. Eu sou mulher e vou fazer acontecer. Esse ponto. Eu tenho certeza que você não vai. Não queria deixar de ter o seu filho. Ah, eu vou escolher. Se eu vou ser mãe ou vou ser empresária. Ah, eu vou escolher. Se eu vou ser mulher ou vou me dar bem no mercado de trabalho. Deus te mandou sim. Você mulher. Você com seu perfil. Você com toda a sua garra. Toda a sua inteligência. E você vai fazer acontecer com o que você tem. Isso. E que bom, né? E que bom. E que bom. Qual foi, assim, algo que você percebeu que você estava sendo discriminada? Pronto. Como eu fui treinada para ser da comissão de frente, que a gente chamava. Era só eu de mulher da comissão de frente. E sempre ao meu redor era homem. A gente percebe que alguns assuntos eram privados. A primeira vez que eu tive que me posicionar. Uma não entrega. Teve um momento de uma não entrega. E uma reunião que eu errei. E ainda era nova na empresa. E eu fui chamada de incompetente na frente de todo mundo. E isso é de uma extrema incompetência sua. Espero que isso não se repita mais. Eu saí para o banheiro e fui chorar. Não. Eu entendi que eu estava errada. E eu nunca mais iria ser chamada de incompetente. Mas você acha que isso foi porque você é mulher? Era mulher naquela posição? Ou porque, de fato, era um problema daquela pessoa com ela mesma não saber ser líder? Eu tenho certeza que se fosse homem, dificilmente ele usaria outras palavras, pelo menos. Entendeu? Entendi, entendi. É como se você jogasse e tivesse certeza de que ela não iria revidar. Que você não vai se posicionar. Isso. Isso é importante a gente falar sobre isso. Sobre o posicionamento. Que a mulher tem que se posicionar. Estou dizendo para a mulher ser homem ou partir para cima. Se posicionar. Falar, falar, falar com certeza. Falar, ó. Você está vendo quem é? Eu sou uma pessoa, independente do meu sexo. Por que você está falando assim? E como eu era muito verdinha na época, até meu poder de argumentação era fraco. Entendi. Entende? Olha a importância da figura. Existe uma pessoa que entrou, a Yara que entrou e existe a Yara que saiu. Perfeito. Alguns anos depois eu me posicionava frente a frente ao meu gestor. Já tinha argumentos. Então estava conseguindo graduações, pós-graduações, negociando de igual para igual. E não aceitava mais algumas colocações. Mas isso eu tive que criar músculo. Sim. E dentro desses sete anos, qual foi a principal habilidade que você acredita que você aprendeu que fez você se transformar na Yara que você é hoje? Eu tenho certeza que a melhor habilidade que eu adquiri lá foi o poder de negociação. Negociar. Que vem da oratória. Que vem da oratória. Eu não sabia atender um telefone. E entender que proposta não é ofensa. Perfeito. Às vezes... Fala mais sobre isso. Às vezes você está na mesa de negociar. Eu negocio todos os dias. Eu, você, quaisquer gestor negocia todos os dias. E existem vários tipos de decisões que você tem que tomar. Algumas propostas vêm para você bem descabidas. Sim. Aí você vai ficar murmurando, se achando ofendido. Você vai deixar aquela oportunidade passar. Eu venci uma negociação semana passada. Botei o preço que eu podia pagar. A pessoa não aceitou. Mas você não se ofendeu, certo? Não, não. Que bom. E aí, vamos fechar o negócio. Terminou. Deixei dois dias. E em stand-by, no terceiro, ela fechou. E isso todos os dias. Todos os dias. Mas a melhor habilidade que eu adquiri lá, sem dúvida nenhuma, foi negociar. E somada a essa tua fala, hoje as pessoas, elas têm medo de negociar. E eu vou falar para as mulheres. Porque geralmente, as mulheres, elas estão mais em posições onde elas não estão em posição de negociação, de liderança. A gente sabe que só é 2% das mulheres que estão ali na frente de grandes empresas, liderando. Ou até mesmo ali dentro das suas empresas. Mas a negociação, ela vem muito com medo de rejeição. Isso. Que foi essa palavra que você falou, da ofensa. Da ofensa. Então, as mulheres, elas já vêm com esse medo de ser rejeitadas. Elas vêm com medo. Ah, e se a pessoa disser não, e se a pessoa não quiser. O não você já tem, minha amada. Você vai atrás do sim. Eu sempre vou para a negociação pronta. E entender que se na negociação a pessoa não quiser, ela não está querendo o teu produto. Não é você. Isso. É tipo assim, Yara, hoje eu não quero comprar essa xícara, mulher que age. Mas, Yara, talvez a gente amanhã feche negócio. Então, não é que eu não goste da Yara. Sim. Eu não quero, não estou precisando nesse momento. E a tendência, existe uma linha tênue, de você sempre levar para o pessoal. Sempre. Assim, algo delicado. E a gente pode falar sobre isso, porque, para mim, a mentalidade, a mentalidade de crescimento, a mentalidade do sucesso, que eu falo muito da mentalidade da mulher que age, ela tem que entender quem ela é para ela se posicionar em qualquer área da vida dela. Isso. Então, fala sobre isso, do ter uma mentalidade de sucesso, porque é claramente que você é uma pessoa de mentalidade de sucesso. O que você entende por isso e qual a importância de uma mentalidade de sucesso na sua vida hoje? Bom, eu aprendi lá no Pai Rico, Pai Pobre, que foi um dos primeiros livros que eu li sobre administração. Perfeito. Gente, já peguei a dica, livro Pai Rico, Pai Pobre. Adoro. Tão simples, é igual o Quem Mexeu no Meu Queijo. Tão bobo, às vezes, sempre eles vão indicar. Sempre é uma literatura básica, né? Engraçado que Quem Mexeu no Meu Queijo é indicado dentro do curso de administração. Isso, só que a gente paga a disciplina, né? A cadeira de administração para a contabilidade. Foi lá que você leu isso. Aí lá eles indicam. Quem lê, pega a bênção. Quem não lê, fica para depois. Eu peguei a bênção. Eu peguei a bênção. Eu não sou boba nem nada. Então, o dinheiro dos estádios, eu compro os meus bons livros. Vai, amiga. Fala do Pai Rico, Pai Pobre. Então, no Pai Rico, Pai Pobre, ele é bem claro quando ele diz. Quando você quer comprar algo, a nossa tendência é dizer. Não, não tenho dinheiro. Aí você já trava o seu cérebro. Troca essa mentalidade, pô. O que eu preciso fazer para ter? Perfeito. Então, eu nunca olhei para o meu bolso quando eu pleiteei, por exemplo, uma MBA pela FGV. Perfeito. Que é R$1.200 a mentalidade. Para uma pessoa que acabou de entrar na empresa, que ganhava um salário, ia empatar, né? Zero a zero. Não, eu não olhava para o meu bolso. Então, eu fui o quê? Negociar para o meu gestor. Oferecer algo em troca, uma equipe mais alinhada, processos mais alinhados. Visto que a empresa me pagasse isso. Perfeito. Eu vou entregar mais. Vou entregar mais e você me traz isso como subsídio para mim. Ótimo. Você tem que treinar, treinar, para se tornar. E outra, se você não tiver essa mentalidade de você, aqui, eu estou aqui, estou na posição de liderada para chegar para o meu líder, às vezes você fica à mercê do teu líder querer chegar para ti e dizer, ó, faz esse curso que eu te desenvolvo nisso. Isso aí, amiga, 0,1%. Isso aqui eu vejo acontecendo aqui na minha empresa. Sim, e lá na minha empresa. Mas eu não conheço nenhuma empresa aqui em Terezinha, falando de Terezinha, no Piauí, igual a nossa, onde a gente chega para a pessoa e diz, ó, estuda isso aqui. Sim. Estuda isso aqui, que você vai chegar aqui, claro, aqui você vai crescer comigo. É muito difícil isso acontecer. Isso. Então, eu sempre tive esse pensamento. Levei uma vez, não deu certo. Levei a segunda, ó, o não se ofender. Levei a proposta uma vez, não deu certo. Estudei mais, pudei de argumentação seis vezes depois, fui para a mesma negociação de novo e deu certo. Ótimo. E está tudo bem. Existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. É bíblico, né? É bíblico. Talvez naquele momento eu não estivesse pronta. E outra. E às vezes, se naquele momento ele te dissesse sim, tu ia meter os pés pelas mãos. Tu não ia ter capacidade de entregar o que tu prometeu. Isso. Ia se ludibriar. Porque o ego é o nosso maior inimigo, né? Isso. Tirou o ego, né? Tirou o ego. Sobra quem? Humildade, humildade entre tudo, tudo é alinhado. E deixa eu te falar uma coisa. Depois você volta aqui para falar de transição de carreira, porque não vai dar tempo, é outro rolé da Silvia. É muito ponto pra manha. Mas eu quero que você fale agora um pouco da Casa Organiza E. O que é a Casa Organiza E? O que é que você vende lá? O que é que você entrega lá? Por que é um lugar que as mulheres necessitam conhecer? A Casa Organiza E é falar dela. Meu primeiro filho, né? Meu primeiro filho veio antes do Vinícius. E lá foi fruto de milagre. Foi lá onde... No nascedor, tá, gente? Onde eu coloquei à prova todas as minhas skills, tudo o que eu sabia, o poder de negociação, pra negociar preço, não tem aqui em Terezinha, eu vou comprar fora, quem é que tá indo pra... O meu esposo tem frota? Trouxe muita coisa de fora, aproveitando esse frete que viria batendo. Então, eu tive que pensar fora da caixa completamente pra tirar um projeto o dobro do investimento que eu imaginei. Perfeito. Reduzir, né? Na metade. Isso. E junto a isso, o milagre fejo ele no chão, porque o dinheiro acabou. Sim. Você faz uma conta de X, você gasta 2X, 3X, e ali eu entendi que a casa precisava vir pra Terezinha em 2018, que eu me formei em Personal Organize, a minha imersão foi em dezembro de 2018. Hoje, Personal Organize é uma coisa que a maioria das pessoas entendem, mas em 2018 ninguém entendia o que era aquilo. Não, é louco. E pra você ver, ah, eu vou ali, ó, eu vou aí organizar a dispensa da tua casa e tu vai me pagar X reais. Sim. Como assim? Imagina eu com a carreira bem consolidada. Cara de menina bem nascida. É. Eu já tinha, o que, uns 6 anos de empresa, estava aparentemente bem aos olhos das pessoas, não tinha nada do que me preocupar. Eu ia morrer lá, envelhecer lá, né? Estava bem financeiramente. Estava bem financeiramente. E eu inventar de ser Personal Organize, me chamaram de louco. Tu vai o quê? Tu vai deixar isso aqui pra organizar as cuecas, ler as salsinhas dos outros? Não. Vá pra casa, respire, pense. Beba água. Não, eu vi isso demais. Não, e eu que escutei. Como assim você vai deixar de ser servidora pública pra você ser coach? Coach é modinha. Modinha. Coach não é pra quem não deu nada certo na vida. Para com isso. Vai viver tua vida. É puxada, é forte. A gente ouve coisa. E 5 anos depois estamos aqui contando a história de profissões que naquela época não eram loucura. E hoje são profissões super procuradas e bem pagas. Graças a Deus por isso. Isso é a questão do ser visionário, né? Ser visionário. Então, em 2018, na minha formação, no final do terceiro dia, você escreve uma carta pra você do futuro. Queria eu achar essa carta. Eu já lutei tanto pra ver essa carta. Lá nessa carta eu dizia que ia trazer uma empresa de soluções organizadoras para a Teresina Piauí. Em 2018, onde eu ainda estava na outra empresa. Não tinha feito transição de carreira ainda, mas já tinha certeza que isso iria acontecer. Em 2019, eu fiz a transição de carreira em julho para, enfim, viver 100% do meu trabalho e do meu CNPJ. Certo? Onde você, em julho, você não tem nada para fazer. Agenda zero. Aquelas incertezas. E você tem que acelerar porque os boletos não esperam. Isso é a certeza da sua vida que os boletos não vão esperar nada. Então, eu acelerei muito e sabia que o serviço de personal organizer feito pela Iara teria um prazo de validade. Ah, então não era o teu foco principal. Não. Eu sabia que ia durar até dois anos. Porque eu precisava construir um nome no mercado de Teresina. Porque pra uma pessoa subir as escadas hoje da Casa Organiza E, ela sobe sabendo quem é a Iara. Perfeito. Entende? Eu não tenho a excelência profissional de você entrar rapidamente e comprar um produto. Eu não tenho fachada de loja na rua. Ainda, porque a fase dois da Casa Organiza E já está por vir. Ainda. Então, eu precisava fortalecer a minha marca. A gente ouve muito falar de marca naquele tempo, nem tanto. Brand. Arquétipo. E etc, etc. Então, eu precisava fazer meu nome, ser forte. Comecei no online também, vendendo. Meus primeiros 300 reais de colmeia foram pras pessoas que eu conheciam. E depois, veio... Vim me lograr êxito. Veio 2019. Veio 2020. Onde eu engravidei. Né? 2021 e 2022, onde foi a inauguração da casa. 2021, com o bebê no colo. Depois do puerpério, que é os três meses, eu fui convidada para uma TV. Eu saí do puerpério já indo para a TV, voltando à ativa. Quando eu fui comprar uma blusa, eu vi o prédio comercial. Eu já estava procurando. É aquela coisa, quando você não está procurando, você descansou aí que Deus te mostra. Fui comprar uma blusa e perguntei. Eu, amada aqui, não tenho uma sala maior que a tua, não. Gostei desse ponto. E tinha exatamente na pandemia, com aquelas incertezas, muita gente entregou suas salas comerciais, tiveram que reduzir negócios. E foi lá que eu plantei a sementinha da casa, logo em 2021. Então, aluguei, passei sete meses de obra. Em 2022, eu abri as portas. Mas foi um projeto que nasceu no meu coração em 2018. Precisou maturar. A gente sabe que dinheiro não aguenta desaforo. E se é um projeto desse grande, você precisa se preparar financeiramente. E mesmo quando você se preparar financeiramente, vem os imprevistos. Então, é aí onde entra a inteligência emocional de você passar por tudo isso e sair sã. Minha mãe, me lembro muito bem, minha mãe trabalha no CAPS. Então, ela vê esses casos toda hora. Ela tinha medo de eu ir para a loucura. Porque o dinheiro acabou. O joelho no chão teve que ficar mais forte ainda. Para Deus deixar a minha mente sã. Forte. Quando você vê cobradores atrás de você, você não tem um real para fazer o fixo. É forte, minha amada. Ter um filho para cuidar. Ter um marido. Ter que aparecer na rede social como se nada tivesse acontecido. O único tempo que eu tinha para chorar, alguma coisa, era do trânsito da minha casa para as futuras cedas da casa rodantes da E. E a minha oração era, Senhor, dá-me força, sabedoria e criatividade para monetizar. Perfeito, perfeito. Eu orava por isso. O que Deus é para ti? Quem é Deus na tua vida? Deus é o meu porto seguro. É a certeza de alguém que nunca vai me abandonar. Mil cairão à tua esquerda, à tua direita, mas ele sempre vai estar lá. Já teve alguma experiência forte com o Espírito Santo? Eu, para mim, a minha experiência até agora, de fé, foi isso. Onde tudo estava desmoronando. Eu não atendia mais celular, ligações, WhatsApp, eu ficava vários WhatsApp sem ler. Eu ia fazer o quê? Eu escolhia, né? Eu escolhi à medida que foi entrando. Detalhe, eu não antecipava os recebíveis, porque fazendo conta não compensava. Eu segurei, segurei, segurei e foi o tempo que eu voltei para a ativa. Voltei a fazer serviço, eu vou ter que ir para o serviço, porque o serviço não tem o estoque. Aí vai vir também o dinheiro do produto, eu vou indo, lives, a live decisiva da casa. Eu precisava exatamente, eu me lembro quando se fosse hoje, exatamente, eu estava devendo 10 mil reais. Eu fiz uma live, não tive tempo suficiente para divulgar, senhor, vai ser aqui, 24 horas de divulgação. Logo, eu conheço muita gente. Deus é tão bom que eu conheço muita gente que tem uma rede social pública. Eu joguei na rede, pois eu faturei nessa live 10 mil e 900 reais. Meio dia, da segunda-feira, não tinha mais um real na minha conta. E eu precisava resgatar o sofá, que eu já tinha pagado 50% antes, precisa resgatar ele para os 50% depois. E a gente sabe que esses serviços, essas mãos de obra, tem cash. É, dinheiro. E você falou no Vinícius, falou que no seu porpério, que você passou por tudo isso. E o que é maternidade? Fala um pouco do Vinícius para a gente. Como é que a Yara era com mãe, mãe, empresária? Como é que esse corre? Quando o Vinícius, Deus me considerou a graça de ser mãe, eu não entendi nada. Não entendi nada. Eu lembro. Nada, nada. E foi assim, no meio do mundo. Do meio onde o mundo parou. O ano em que o mundo parou, Deus me fez mãe. Talvez por ele me conhecer muito. Já ia falar. Porque tu não ia parar sozinha. É tão forte falar da minha gestação, porque eu sou muito acelerada. Quem me conhece, e eu, como entrei numa fase da minha vida totalmente nova, eu tinha que acelerar muito mais. Porque o medo pode te paralisar ou te acelerar. Eu preferia acelerar. Então, eu estava num pique tão louco e fazia workshop e isso. E já era o Instagram mais conhecido de organização da época. E de repente, Deus me manda um filho. Meu Deus, um filho. Agora, né? Os nossos questionamentos humanos. Agora, tenho certeza. Mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E minha amada, foi muito forte. Eu demorei exatamente três meses pra entender, aceitar a escolha que Deus fez pra mim. A gente quer que a nossa vida tenha um rumo que nós apontamos. E não é assim. Engraçado que a gente fala de Deus, que Deus é isso pra mim. Mas, muitas vezes, a gente quer pelas nossas próprias mãos e vai deixar. Na realidade, o problema do cristão, quando eu digo cristão, não estou falando do evangélico, nem do católico. De quem tem Jesus como seu único salvador. É a incredibilidade. E é uma das coisas que eu mais oro na minha vida. Por ser muito racional... Ter os olhos da fé. É muito fácil você querer ver o material. Porque o cérebro é assim. O cérebro só consegue dar tom quando ele consegue enxergar. Ele só consegue formar o que ele conhece. Tipo assim, se eu falo, Yara, uma xícara branca. Você vai pensar de um jeito, a Maria Zinha vai pensar de outro, a Paula Olívia vai pensar de outro. Por quê? Porque cada um tem uma formação aqui no seu imaginário. E a gente tem essa tendência às coisas materiais. E a incredibilidade, ela é fratura pra o quê? Pra quem fazer coisas na tua vida? Satanás. Isso. Então, a gente vai sendo moldada, falando. A gente sabe que é isso, mas a todo tempo a gente tem que estar revisitando isso. Tem que estar revisitando. E forte na fé. Porque os dias são maus, né? É bíblico. Se a gente não tiver fortalecido... Então, hoje eu entendo, porque Deus me enviou o Vinícius. É um respiro nos meus dias. Sim. A mulher, ela tem tantos papéis e ela tem que ser boa em todos, né? Sim. A cobrança é que você tem que ser boa em todos. E a cobrança, muitas vezes, é nossa. Maior é nossa. Hoje, eu não me culpo tanto. Sim. Algumas mães ou ouvem a minha rotina e acham assim, meu Deus, mas tu não se sente culpada? Eu digo, culpada pelo quê? Por estar provendo? Tu tá me tornando a mãe que ele vai admirar? Né? Eu já me culpei mais. Hoje o Vinícius tem dois e cinco. E eu já me culpei muito. Sair de manhã e voltar à noite é muito forte. Sim. Quando você tem um filho pequeno, né? Então, você tem que estar fortalecida, você tem que se conhecer. Porque é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. E não vou estar me lamureando por uma escolha. Sim. Poderia escolher diferente. Tem mães que tiram dois anos, três anos, pra estar naquela fase principal com o filho. E é ótimo. E tá tudo certo. E tem mães que decidem seguir com a carreira e a maternidade. E tá tudo certo também. E tá tudo certo. Então, até que eu entendesse esse tá tudo certo, isso é uma construção. Por isso que a caminhada do autoconhecimento, ela nunca chega ao fim. Perfeito. Falando sobre autoconhecimento. Eu acredito que o autoconhecimento, ele é um remédio, uma pílula diária, igual a academia. E a gente vai falar um pouco sobre o perfil comportamental. Que pra mim é autoconhecimento na prática. Na prática. Que o que é o perfil comportamental? Existem várias linhas e várias teorias de perfil comportamental. A que a gente vai trazer aqui é o DISC, que é lá do William Marshall. Podem pesquisar, vocês vão saber mais dessa parte aí profunda. Mas o DISC, ele é um acrônico. Que ele... São quatro tipos de perfis. A gente entende que as pessoas, elas têm reações diferentes a determinados estímulos de acordo com esse perfil comportamental. Então, são quatro grandes grupos. O dominante, os influentes, os estáveis e os conformes. Dominante é quem? Claramente, a nossa amada executora, ativa, quer fazer acontecer acelerada. Ela só vai. Ela só vai. Planeja fazendo. Planeja. Eu vou planejar o... Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou, vai. O influente é essa pessoa comunicativa, extrovertida, que chega, que enche um ambiente de conexões. A Yara também tem influência, né? DI o teu. DI. O estável é aquela pessoa mais calma, tranquila, pacífica, paciente. Talvez aí entre as mães que fiquem... É minha mãe, estável pura. A sua mãe... Eita! Ficou meio tampada contigo. Nossa! E eu com ela por não entender a velocidade, né? E o perfil conforme é aquele perfil mais analítico, aquele perfil mais crítico, que gosta de dados e fatos. Então, assim, dominantes, influentes, estáveis e conformes são pessoas diferentes, que muitas vezes a gente quer que as pessoas sejam iguais a gente. E aí estão os problemas de relacionamento. Relacionamento eu comigo mesma, porque eu não consigo entender porque eu sou tão acelerada e eu quero ficar tranquila na paz, mas eu quero fazer o que eu sou. Relacionamento da gente com o nosso cônjuge, com o nosso filho. Zé, consegue entender qual é o peste do Vinícius? O Vinícius, com certeza, ele tem uma pitada de dominância e influência. Eu tenho um dominante em casa e um influente. Ninguém fala, são eles dois. E outra, está todo mundo aqui conversando, é o dominantezinho, que é o mais novo. Mãe, 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 deixa eu falar! Ele quer que todo mundo cale a boca para escutar ele na hora dele. Então, assim, é desafio lá em casa. E com os nossos liderados, os nossos clientes, precisa saber de perfil comportamental para que você entenda a vida. Então, quando você entendeu de autoconhecimento do seu perfil comportamental, o que que isso te abriu os olhos? Quando eu recebi a porção dessa palavra lá no Método CIS, eu fiz o Método CIS em 2018 também. Em 2018 aconteceu muita coisa. Método CIS, comecei contigo o processo de coach, veio a imersão e depois transição de carreira. Eu entendi, a primeira coisa que eu pensei foi no meu relacionamento com a minha irmã. Olha isso! Porque ela tem o... Porque ela tem estabilidade na veia, né? Tem o herdor da mamãe. Eu vou dizer assim, herdor. E eu não entendia por que que minha irmã tinha uma velocidade e eu outra. E eu zombava dela, falava coisas. Olha... Quando teve um intervalo no Método CIS, depois que eu recebi essa porção da palavra, a primeira coisa que eu fiz foi ligar ela pra casa. Pedir perdão. Na hora que eu ligo pra pedir perdão, quem é que não tá mais em casa? Minha irmã, de repente, decidiu ir pra São Luís, morar em São Luís. Menina, eu chorava, feito um bezerro desmamado. Meu Deus, e ela foi embora por causa de mim, não sei o quê, não sei o quê. Eu não entendia, mas ela foi embora por outros motivos, né? A primeira pessoa... A segunda pessoa que eu pensei foi na minha mãe. Meu Deus, por que que eu não recebi isso antes? Isso tinha melhorado tanto o meu relacionamento. E sempre fui do partido do papai. Dominante. Porque você recebe de um ou de outro, né, minha gente? E tudo mudou. Então, é muito fácil você lidar com pessoas do mesmo perfil. Seria muito fácil a vida. Mas não é assim. Não é. E você entender que o meu perfil não é melhor do que o seu, e sim, são complementares, é outra libertação. Perfeito. O fato de eu não procurar mais outra Yara pra o meu atendimento, meu Deus, eu só entendi depois que eu me formei em analista, né? Que eu tenho também essa formação. Façam, tá? Façam. Só façam. Qualquer pessoa ser vivo tem que fazer. Devia ser uma cadeira, né? Uma cadeira na faculdade. Na faculdade. Porque as relações iriam melhorar. Fornecedores, clientes internos, externos, tudo você precisa. Rede social. Rede social, você precisa. Você se calar no momento certo, você não... Não, vou deixar aqui como não dele essa mensagem, depois eu venho, respiro melhor. Ah, eu faço isso direto. Porque se eu for mesmo no fogaréu do dia a dia, é patada pra todo lado. O meu natural é a patada. O autoconhecimento, ele vem pra dosar isso. Sim. Porque a dominância, ela é muito forte. É como se fosse algo enfurecido o tempo todo que você tem que... Exato. Exato. Entender que cada um tem um papel primordial na sociedade. Isso. O dominante é o construtor. O influente é se conectar com pessoas. O estável é pra trazer calmaria, planejamento e conforme os detalhes que a gente tanto ama. Então, amar a pessoa... Se a gente, mesmo que não entendesse de perfil comportamental e a gente já fosse um pouco mais empática e entendesse, partisse do princípio que ninguém é igual a ninguém, estava tudo certo. Estava ótimo. Mas como não somos anjinhos de gandula, a gente precisa estar todo o tempo trabalhando na espiritualidade e as emoções. Exatamente. A espiritualidade emocional. Amiga, estamos indo pro final. E eu quero que você pudesse falar uma palavra de amor, uma frase pra essas mulheres que hoje estão em transição de carreira, começo de empresa, que estão com filho pequeno, tudo isso que você passou na sua vida. O que você poderia falar pra elas? É, a Yara do futuro, né? Eu, agora. O que eu diria é, façam. O fazer, ele é muito melhor do que só o mundo das ideias. Perfeito. E faça com o que você tem, com as ferramentas que você tem. A gente estava falando aqui no começo, ele dizendo que começou com o celular e eu dizendo que faça isso assim assado com o que eu tenho. E outra coisa, o mundo, ele não está voltado só pra você. O foco não é só você. Então, menos mimimi e mais agir. Perfeito. É a melhor frase que eu posso dizer. E esse é um bordão daqui da gente, no Centro Liderato. E é? Menos mimimi e mais agir. Por quê? Quando eu pensei. Mulher adulta age. A gente parte do pressuposto que mulher adulta age. Então, por isso que a gente criou uma metodologia com esse nome de mulher que age. E dentro dela tem o perfil comportamental. Porque não adianta eu querer agir se eu não souber como eu funciono. Sim. É mais ou menos assim. Poxa, eu sou uma Ferrari e muitas vezes eu estou usando uma gasolina adulterada. Eu podia usar uma gasolina pódio. Sim. Então, eu não sei quais são os meus estímulos. Na verdade, todas nós somos diferentes, sim. Mas o nosso fim é a ação, é a execução. É isso que difere uma pessoa da outra. Os feitos, é o que ela faz. Exatamente. Não adianta dizer, ah, mas a Yara é maravilhosa. Tá, mas ela é maravilhosa em quê? O que ela está fazendo? São os frutos. É o que as pessoas veem. No final das contas, amiga, é o resultado que importa. É. Pronto. É o resultado que importa. Então, mulheres lindas do meu coração, ajam. Ou o nome do nosso podcast pode agir. Porque, exatamente por conta disso, sem ação, a gente não chega a lugar nenhum e nenhuma área da vida. Nem na espiritualidade, nem melhorar seus relacionamentos, nem ganhar dinheiro, abrir empresa. Não vai. Vai ficar só no campo dos sonhos. E tem aquela frase, né? Que diz que no cemitério, onde tem mais sonhos, porque morreram com quem estavam ali. É, é forte. Amiga, honra a sua vida demais. Amei. Tá vendo? Olha, o primeiro podcast agora. Eu quis dizer... Olha, convida em ela para o podcast. Eu quero te dar um presente para você e outro para o Vinícius, claramente, né? Da minha empresa, Smart Games, para você não se desconectar e fazer muitas lives maravilhosas. E, ó, olha, será que ele vai gostar do jacarezinho da UP, Universo das Pelúcias? A gente fica ali no Puti, Universo das Pelúcias e a Smart Games fica no Puti e no Teresina Shopping. Vá, é de coração, tá? E volte mais vezes, porque aqui é a sua casa. Você é uma mulher que age em pessoa, amor. Tô aqui desde sempre, né, já? Gente, beijo. Obrigada pela audiência e o tempo de vocês.